Número 3.14.3, a testemunha fiel e verdadeira. Olha, se Jesus Cristo se apresentou a princípio como o Amém, ou seja, vocês estão no momento final da era da igreja aqui na Terra, ele agora se apresenta também como a testemunha fiel e verdadeira. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, parece aquela igreja na descrição, que ela não prega a verdade, ela prega uma meia-verdade, porque se ela pregar a verdade, ela acaba sendo criticada pela sociedade. Ela vai ser chamada de radical, apesar que o termo radical não deveria ser pejorativo, significa ir à raiz, mas é usado como pejorativo. Então vai ser chamado de radical, vai ser chamado de extremista, ok? Por falar a verdade. Então Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. O comentário diz, aqueles que não testemunham do Evangelho, Jesus se apresenta como a testemunha fiel. O que ele precisa testemunhar diante do Pai a nosso respeito, ele testemunhará, até as nossas falhas em negligenciar a obra missionária. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse, Mateus 10, 32, né? Todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei também diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Então a Igreja da Última Era, ela tem que pensar nisso. E aqui também vou citar como, vou citar o nome, porque é em tom de elogio, né? Eu me lembro quando saiu a princípio a lei que seria crime chamar homossexual, homossexualismo de pecado. E crime também se recusar a fazer um casamento homossexual. Eu me lembro, acho que o Sila Malafaia, ele falou, olha, eu vou ser preso, mas eu não vou parar de pregar isso. Então a Igreja Cristã, ela tem que ser como Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus está diante do Pai, dando testemunho de tudo que nós falamos. E aquilo que nós omitimos, aquilo que nós nos escondemos, Jesus Cristo também dá testemunho.